Bem-vindos à Escola de Pipeiros, o meu nome é Luciano e hoje é dia de pipa-terapia, rapaziada. Pipa-terapia das antigas. Vou cortar, vou aparar, vou retalhar, fazer a limpa. Latão de biqueira. Um latãozinho de 50 centímetros de biqueira. Na verdade, essa armação é do Márcio Santos, do Filu, lá do grupo Pipa Arte e Tradição. Eu peguei ela, fiz, cara, simplesmente um espetáculo de pipinha. Puxa uma rabiola legalzinha, bacaninha. E a folha que eu vou ensinar pra gente fazer nessa pipa é um quadriculado legalzinho. Quadriculado simples, tradicional, básico, com uma folha só, restinho de faixa, pra você aprender a fazer. Certo? Rabiolinha, tudo esquema que nem dos outros. E a mesma coisa, se você gostou, quer tirar uma foto, postar lá, marcar o Pipas Mogi, o Luciano Mogi, na foto, você pode me marcar pra gente saber que você fez o trampo, que ficou legal, bonitão. Certo? Então eu te agradeço mais uma vez. Inscreva-se na Escola de Pipeiros, deixa o like nesse vídeo. Vamos então ao tutorial do latinha de 50 centímetros com biqueira. Então pessoal, é o seguinte. Hoje eu vou ensinar a vocês esse latãozinho de 50 centímetros, varia de envergada, fibra, fibra. E junto eu vou ensinar a fazer uma folha quadriculada com retalhos de papel. Então esse latãozinho aqui, é um latãozinho de biqueira, mas se eu não me engano ele também é conhecido como latão catedral, alguma coisa do tipo. Então é uma armação do Márcio Santos, do Filu, que eu peguei pra poder mostrar pra vocês aqui, continuando, com os pequenos gigantes de 50 centímetros. Então, no final do vídeo, as medidas desse latão, o que você vai precisar? Você vai precisar de faixas, tá? De cores alternadas. Duas cores eu escolhi aqui. E o que você vai fazer? Você vai montar duplas de faixa, você vai colar uma sobre a outra aqui. Pra facilitar a sua vida. Precisa não ter que ficar virando toda hora a folha, pra não pegar a marca da cola. Então a gente faz assim, ó. Primeiro você vai colar aqui as duplas de faixas. Então eu tenho aqui essa, ó. Aí já montei aqui as outras pra adiantar aqui, tá vendo? Então estão todas coladas com a colagem do papel escuro por cima do claro. Todas. Aí o que eu faço aqui agora? Nada. Pego aqui, ó. Vamos continuar aqui fazendo a mesma coisa. Agora eu vou montar a folha toda. Vou passar cola aqui no claro. E eu coloco o escuro por cima, tá vendo? Pra não aparecer a marca da colagem na hora que a gente for fazer a folha. E aí eu vou montar a folha toda. Até o tamanho da nossa pipa. Pouco maior, né? Na verdade. Isso é pouca coisa maior do que a nossa pipa. Do que a armação. Pra dar certinho, tá vendo? Então ó, feito isso, ó. Você montou, tá vendo? Tem um lado aqui que não aparece a marca da cola. E tem um lado de trás aqui, ó. Que aparece todas as marcas da cola. O que você vai fazer? Você vai pegar essa folha aqui e vai dobrar ela no meio. Todas as pontas aqui batendo. Você vai dobrar ela no meio de novo. Aí vai dobrar de novo no meio. Certo? As nossas faixas aqui, ó. Eu cortei aqui, ó. Elas são uma régua e mais um centímetro. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Uma régua e mais um centímetro. Tá? Então primeiro eu vou abrir com o estilete todas essas faixas. Pra dar certinho a nossa folha. Então ó, dobrei, ó. Agora eu vou cortar aqui. Aqui tem duas, ó. Vou abrir aqui as duas. Você também já pode vir dobrando e fazendo o corte também. Que também dá certo. Aí ó, você junta todas as faixas. Tá? Junta todas as faixas. Pra deixá-las do mesmo tamanho. Então ó. A nossa folha é uma régua e mais um centímetro. Então vou deixar aqui igual, ó. E vou cortar o excesso aqui, ó. Tá? Cortei o excesso. E agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colar essas faixas aqui, ó. Em ordem alternada. Por quê? Se você reparar, uma ponta da folha é rosa. E o rosa escuro e na outra ponta é rosa claro. Então a gente vai fazer aqui a colagem. Tá vendo? Você vai alternando a ponta de cima, ó. Um rosa escuro, um rosa claro. Um rosa escuro, um rosa claro. Até a gente terminar a folha. Então rapaziada aí, ó. Como ficou o quadriculado, ó. Olha só. Fica bonito pra caramba. Quadriculadinho, bonitinho. Agora a gente vai fazer o quê? A biqueira. Então a biqueira como que você faz? Você dobra ela aqui assim, ó. A folha. Tá? E você corta ou com a tesoura. Ou com o estilete. Aí vai de você. Então, ó. Você vai fazer a biqueira aqui, ó. Certo? Ela tem que ser meio grande mesmo. Vai sobrar só um espacinho aqui. Então a gente vai passar a cola aqui. Você vai colar bem aqui no meio. Você vai virar ao contrário. Aí você vai dar um cortezinho aqui na pontinha, ó. Igual fosse dobrar o abain. Passa a cola nela. E vira aqui pra dentro. Acompanhando a linha. Dobrando pra dentro. Aí você vai fazer a biqueirinha aqui. Tá vendo? Aí ela vai ficar assim, ó. Aí as medidas desse latão são sal. Vou passar pra vocês. Anota aí. Central de 50 centímetros no afinador de bambu. No afinador de 55. Valeta de cima 2.2 de 39 centímetros. E valeta de baixo 2.0. De 39 centímetros. De bico. Tem 10 centímetros. 11 centímetros. E de uma valeta pra outra tem 26 centímetros e meio. O restante é a parte de baixo. Certo? Então. Vou fazer a rabiola linha pra ela. Pra gente mostrar ela no alto bonitona. E aí eu dou o resto das dicas depois. Tudo certinho. Mas rabiola de latão. É uma rabiola levinha. Mas eu vou fazer uma rabiola bonitona. Grandona. Pra gente mandar ele pra cima. Dar umas desbicadas pra ver. Tá? O diferencial desse latão aqui. É esse bico aqui. Como eu falei no começo. Se eu não me engano. É um latão catedral. Alguma coisa do tipo. Tá? Não me recordo ao certo. Mas é alguma coisa assim. Tá bom? Então. Deixa o like no vídeo. Inscreva-se aqui no canal. Escola de Pipeiros. Estamos juntos. Nos vemos nos próximos. É pipa terapia.